A Polícia Civil de Minas Gerais, aqui através da Delegacia de Polícia Civil de Miradouro, deflagrou a Operação Justa Causa, que tem como objetivo o cumprimento de três mandados de prisões, bem como três mandados de busca e apreensão, referente a uma investigação do crime de roubo majorado, ocorrido no dia 8 de julho de 2022. Na ocasião, os assaltantes, de forma covarde, adentraram a fazenda da vítima e fazenda da família deles refém, subtraíram sacas de café no valor aproximado de R$ 20 mil, bem como veículos e celulares. Ainda durante a mecânica dos fatos, durante a ação, essas pessoas, de forma covarde, amarraram aqueles moradores da residência e, posteriormente, evadiram o local. Após a nossa apuração, conseguimos identificar três suspeitos, bem como localizar um dos celulares que foram levados pelos assaltantes e, nesta data, dando cumprimento aos mandados de prisões, identificamos mais duas pessoas que teriam participado do delito, bem como um desses que foram conduzidos aqui após a sua decretação da prisão, resolveu, por bem, confessar a prática delituosa. Eles serão colocados agora à disposição da Justiça e nós iremos finalizar o inquérito policial no prazo de 60 dias encaminhando para o Ministério Público.